Tem 14 processos, 48.500, 11.59.2009, 8.3. Recurso administrativo interposto pelas empresas Enermil, Energia e Participações Limitada, e MSU, Energia e Participações Limitada, em face do despacho 1486 de 2012 da SGH, que revogou o despacho 1320 de 2009 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Verde 6, localizada no Rio Verde, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor André Pitoni. Senhores diretores, por intermédio do despacho número 6 de 99, foram aprovados estudos de inventário do Rio Verde. A alternativa selecionada de divisão de quedas do rio, no trecho estudado, apresenta seis aproveitamentos, entre ele a UHE Verde 6, com 11 MW de potência estimada, reservatório com área de 11 km² e queda bruta de 20 metros. Então, dos seis aproveitamentos identificados no Rio Verde, nós estamos tratando aqui da UHE Verde 6. Em 19 de dezembro de 2008, o inventário foi aprovado em 99. Somente em 2008, a Enemil, Energia e Participações, solicitou o registro ativo para a realização do projeto básico da PCH Verde 6, o que foi deferido mediante o despacho 1320 de 2009, de abril de 2009. E por meio do despacho 380, de fevereiro de 2011, a Emisul, Energia e Participações, foi incluída na titularidade do processo. Ou seja, então temos duas empresas estudando empreendimento, a Enemil e a Emisul. Por meio do despacho 3034, de julho de 2011, com fundamento na nota técnica 271, de julho de 2011, a SGH negou o aceite ao projeto básico apresentado em 1º de junho de 2011 pelas interessadas. Alegou incompatibilidade entre os parâmetros do projeto básico e aqueles definidos no estudo de inventário, não observância ao checklist e outras divergências. A SGH estipulou, então, um novo prazo para a reapresentação dos estudos. Não houve recurso contra tal decisão. Em 21 de outubro de 2011, os interessados reapresentaram os estudos e informaram ter corrigido as inconsistências apontadas na nota técnica 271. A SGH procedeu à conferência dos itens do checklist e, com base na nota técnica 203, agora de 2012, por ainda identificar incompatibilidades entre os parâmetros do projeto básico apresentado e aqueles definidos nos estudos de inventário, negou o aceite. A decisão foi publicada pelo despacho 1486 e notificadas interessadas por meio do ofício 949, de 2012. Inconformadas, as interessadas interpuseram o recurso administrativo contra o despacho da SGH. Requereram a reconsideração da decisão para o aceite do projeto básico apresentado. As recorrentes reconheceram que o projeto básico apresentado não atendiu as condições estabelecidas na resolução 652, de 9 de dezembro de 2003, e que, portanto, o aproveitamento não se enquadra como PCH. Alegaram, entretanto, que, quando dá análise do projeto básico, a NEO fatalmente procederia com as devidas verificações sobre a consistência e pertinência das informações apresentadas nos estudos e discutiria com o empreendedor eventuais ajustes eventualmente necessários aos estudos. A SGH em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 394, de 27 de agosto último, manteve na íntegra a decisão recorrida. Em 3 de setembro de 2012, fui sorteado como relator do processo. Fazendo um breve resumo aqui, trata-se de ter sido identificado no inventário um potencial que foi classificado como o HE, e o agente apresentou o projeto básico do empreendimento como se fosse uma PCH, e, nesse momento, resolveu discutir a classificação do estudo de inventário. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os índices 14 e 15, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Presente os requisitos formais de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Pelo ser e diretores, pela leitura da nota técnica 203, de 2012, nota-se que a SGH negou o aceite ao projeto básico apresentado pelas recorrentes, pois identificou a pretensão de desenvolvimento de aproveitamento hidrelétrico na condição de PCH, quando o estudo de inventário aprovado indicava as características de UHE para o aproveitamento. A área técnica verificou que, com os parâmetros de potência, área lagada e queda bruta apresentados tanto no projeto básico das recorrentes quanto no inventário, o aproveitamento não poderia ser enquadrado como PCH nos termos da resolução 652, de 2003. Dessa maneira, confirmou-se o enquadramento da UHE verde 6, do aproveitamento hidrelétrico verde 6 como UHE, conforme previsto no inventário, o que levou à inativação do registro. Os argumentos da recorrente, no sentido de que a SGH poderia, na fase de análise, discutir com o empreendedor os ajustes necessários ao projeto básico, não correspondem às normas vigentes e não bastam para promover o reenquadramento do aproveitamento hidrelétrico verde 6 de UHE para a PCH. Com efeito, conforme observado pela área técnica em juízo de reconsideração, as recorrentes não solicitaram o reenquadramento prévio e não enviaram o relatório específico para fins de análise de reenquadramento. Destaca-se que, para que seja realizado o reenquadramento de UHE para a PCH, no termos da legislação vigente, em respeito aos princípios da publicidade e da isonomia, há necessidade de observância em alguns procedimentos. Eu cito aqui os procedimentos. É o protocolo de pedido de reenquadramento acompanhado de relatório que justifique a alteração pleiteada, oitiva de demais interessados no aproveitamento, tinha mais um concorrente na história, e decisão da SGH, de forma a tornar público o novo enquadramento técnico do aproveitamento, incorporação dos relatórios motivadores da alteração dos estudos de inventário do Rio, transferência de eventuais registros para elaboração de estudos de viabilidade para condição de nativo, e disponibilização do aproveitamento para registro de projeto básico de PCH por qualquer outro interessado. Fica clara, portanto, a necessidade de observância aos devidos procedimentos para o reenquadramento do aproveitamento verde 6. Salienta-se que a possibilidade de reenquadramento não está incluída, bastando para tanto que os eventuais interessados, inclusive as horas recorrentes, formulem o pedido e se submetam ao rito legal. Por fim, registra-se que as recorrentes protocolizaram, protocolizaram, em 17 de setembro de 2012, portanto, 124 dias após o protocolo do recurso administrativo, petição na qual acrescentaram argumentos e informações ao recurso, buscando fortalecer o pleito de reenquadramento. Dessa maneira, pela ocorrência da preclusão consumativa, a petição não deve ser considerada. Ou seja, o prazo recursal tem um momento de ser apresentado, e uma vez exercido, não pode a recorrente a todo instante juntar novas peças aos autos. A partir de tais argumentos, considerando que consta nos autos do processo 48.500.0011.59.2009, dígito 83, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela MSU e pela ENERMIL, em face da decisão contida no despacho 1486, de 2012, emitido pela SGH, que revogou o despacho 1320, de 2009, e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico APCH Verde 6, e, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Com relator. Também voto com relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela ENERMIL, Energia e Participações LTDA, contra o despacho 1486, de 2012, elaborado pela SGH. Próximo.